Depois dessa reportagem, você resgata lá. Uma mulher identificada como Janaína Moraes da Silva, de 39 anos de idade, foi morta com diversos disparos. Tris, tris. Foi num estabelecimento num bar. Foi localizado na avenida principal, residencial Dandara. Dandara dos Cocais, na região da Santa da Grande, Santa Maria da Codipe. Os detalhes da reportagem desse caso, dessa parada pesada. Bate comigo, amado, em parada popular, em notícias populares. O repórter por cima, ele que é o... Ele chama... Chocolate... Não, caramelo queimado. Que eu sou o Johnny, põe no brilho. Mostra a matéria. Bom, nossa equipe acaba de chegar aqui no Dandara, na avenida principal do Dandara, zona norte de Teresina. Policiais militares do 13º foram acionados para atender esta ocorrência de um feminicídio. Uma senhora identificada como Janaína foi executada por pelo menos sete disparos de aune fogo. Mas as informações que recebemos é de que a dona Janaína estava aqui na companhia de outras pessoas quando pelo menos duas pessoas chegaram já efetuando esses disparos. Seria realmente para ela ou estavam à procura de uma outra pessoa pelas informações que os senhores receberam? Segundo informações de terceiro, é que desceram umas pessoas de um palio branco e já foram em direção a essa senhora que veio à óbita. Então, supõe que eles queriam somente ela. Tinha várias pessoas no local. Pelo que o senhor colheu, ela já tinha envolvimento com algum tipo de crime? Essas informações nós não temos, entendeu? Só depois de periciada e a polícia investigativa vai dar conta dessas informações. Então, está aqui. No momento que alguma outra pessoa foi atingida? Não, não. Somente ela. Somente ela, né? As informações que nós temos. Então, está aqui o portanto. O guardante Manuel aqui no 13º Batalhão, acompanhando de perto aqui essa situação de um feminicídio que aconteceu. A qualificadora do feminicídio, essa mulher foi assassinada com pelo menos aí sete disparos de arma de fogo quando no momento estava aqui na companhia de outras pessoas aqui em sua residência, onde também funciona um bar. Foi assassinada com quantos disparos de arma de fogo? Foi arma de fogo. Ela sofreu sete disparos de arma de fogo. Sete disparos? É. Na região do rosto, braço. Na região do tórax, na região do tórax. Em torno de sete disparos. Pela dinâmica, ela tentou se desvencilhar, o disparo, tentou se proteger, até porque os disparos acabaram atingindo o braço. Foi, ela teve essa atitude de defesa aí, esse ato de defesa, mas ela foi surpreendida pelos algodos que chegaram aí. Podemos precisar o calibre dessa arma de fogo? Nove milímetros. Nove milímetros. Ele foi encontrado outras cápsulas, além dessas que foram, que atingiram a senhora? Não, nos exames, nós encontramos encamisamentos, projétil, e estojo de arma de fogo. Nove milímetros. Pois é, gente, é um negócio pegando fogo aqui em Teresina, desde ontem. Ah, meu Deus. Seis totalizando, seis assassinatos. Meu Deus. Seis acertos de, tudo com característica de acerto. De vingança, de, tá ameaçado? Tá ameaçado. Às vezes nem ameaçam. Vamos lá, simplesmente, sem ameaçar, e pôr o trufo. Às vezes ameaçam. Ó, vou te encher de caroço de alpiste. Vou te encher de debulhar, como é que chama? Debulhar-me e ir pra cima de ti. Eita, mano. E é isso que tá acontecendo. O negócio tá certo. Vai aguardar a identificação por parte das equipes especializadas da polícia civil, da polícia militar, os serviços de inteligência, pra vir. Qual que é? De onde tá vindo esses... Né? Esses pontos... Onde é que tá o olho do furacão? Onde é? No PCC? Que manda determinado terreno, determinado ponto de Teresina que ele determina. É... O olho do furacão tá na família do norte? São organizações faccionadas, organizações criminosas. É no comando vermelho? Onde é que está o olho do furacão pra identificar e tentar deixar a cidade num nível aceitável, né? Porque no momento não tem nem sequer aquela coisa chamada sensação de segurança que eles...